Boa noite a todos. Como sabem, estou a concorrer aos órgãos da presidência de direção da lista B. Sou Janina de Souza, mais conhecida por Janina, o MISG para muitos. Estou aqui em Lisboa, hoje é dia 22 de janeiro. Vim cá apresentar o nosso programa da lista B aos nossos colegas homólogos bolseiros de Portugal. Estou aqui na casa deles e vou falar com o Simão, que vai ser o futuro presidente da cultura associação CAR de Portugal. E também vou falar com mais dois outros colegas que vão fazer parte da associação 2 ou mais, ainda não sei quem é que vamos encontrar em casa, tem que apresentar a lista aí. Vamos ver o que a gente vai poder esperar de apoios e também o que eles vão poder ensinar-nos uma espécie de troca de experiências. Então pronto, vamos agora ver a opinião deles sobre a lista, o que é que podemos esperar deles e contar com o apoio deles. Obrigada. Simão Filipe, estudante bolseiro da Boaça em Portugal, uma empresa sonal com certeza. A Janina esteve em nossa casa, foi bem recebida, apresentou-nos o programa da lista B, todos apreciamos. E não temos muito a dizer, temos a desejar sucesso, esperemos que consiga vencer e realizar os seus objetivos traçados no nosso plano de ação. E dizer que pode contar com o apoio dos portugueses, dos estudantes de Portugal, no que deve vir, porque também estamos a nos organizar para poder constituir uma associação CAR, porque não existe até o momento. E caso tudo dê acerto, esperamos cooperar em todo sentido, tanto nas jornadas técnico-científicas que nós pretendemos realizar cá em Portugal, que envolva pura e simplesmente os estudantes de bolseiros, e os estudantes de UK no geral. Também temos falado de festas africanas e quem sabe amanhã criarmos uma festa de bolseiros na diáspora, e que pode ser no UK ou em Portugal. E no âmbito acadêmico, a troca de experiência esperamos que seja fortemente, uma vez que vocês lidam com o inglês e nós com o português. O inglês, língua mundialmente aceite, e o português, a nossa língua de origem. E uma troca de experiência entre nós será benéfica para o nosso futuro, na nossa empresa Sonamore EP. Sem mais nada dizer, sucessos e sucessos a lista B. Olá, eu sou o Edson Henrique, bolseiro da Sonangol em Portugal, estou a fazer direito, e venho falar-vos hoje por causa da lista B da Janina. Eu estive a ler o programa, juntamente com os meus colegas, que serão da futura associação cá com o Portugal. E quero dizer que nós gostamos muito, falo por mim nesse caso, gostei muito da ideia dela, estive a ler o programa, e vim dar o meu apoio. Portanto, Janina, futura presidente, esta é do meu boy. Olá, eu sou o Pedro Hilario Andrenzola, estudante de gestão em Portugal, bolseiro da empresa Sonangol. Eu queria dizer a todos os colegas, nesse caso que são estudantes no Reino Unido, que tive acesso ao programa da lista B, que está encabeçada pela nossa querida Janina. Realmente, o programa é muito bom, gostei imenso daquilo que eu li, e acredito que é o melhor que pode haver para os bolseiros na UK. Portanto, vote lista B, a nossa lista de confiança. Ação. Boa tarde, eu sou o Dario Joaquim, sou estudante, bolseiro pela Sonangol, da Universidade de Contalamento de Lisboa, do curso de Engenharia Informática. Tive acesso à lista B pela nossa colega também, bolseira, a Janina, que representa esta mesma lista. Estou dando esta mesma apresentação para dar o meu apoio à nossa colega. Gostei do programa da lista B. E acho que todos nós devemos dar nosso contributo, para ajudarmos a nossa colega, para que ela consiga fazer o melhor, em prol dos meus bolseiros, tanto no Reino Unido como em Lisboa. Não é? E... Vamos votar nela. Vamos votar nela. Vamos votar nela.